Boa noite, Tio Fico. Oi, Isaac. Passando aqui pra mandar a atualização aí da ronda, a virada do ano, né, comentou em janeiro. Não teve atualização ainda para o mês de fevereiro, provavelmente vai ter pra abril, mas virou o ano e começou desse modelo aí agora. Boa noite, bom serviço e parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Isaac. Tem mais? Falando aqui de Palmas, Tocantins, tinha esquecido. Vamos aos preços lá em Palmas, Tocantins, fornecido pelo nosso querido Isaac Silva. Vamos lá, vamos nos assustar um pouco com os preços absurdos da dona Ronda. Eita, que maravilha, dona Ronda fazendo aí a festa da garotada quando se fala em abuso, né? Abuso do brasileiro. Vamos lá? Tabela de preços, mês 1, janeiro de 2024. Valor das motocicletas, POP 110i, 12.832. Elite 125, 15.658. PCX 160 CBS, 20.714 CBS, lembrando que é o freio da morte, né? PCX 160 ABS, só tem um canal, 22.758. PCX 160 DLX ABS, um canal também, tá? 23.298, bis 110, 15.613. 15.000. Bis 125, 19.347. Vocês tem noção do que eu tô falando? É uma Bis 125 por 19.347, galera. Uma moto 125 cilindradas. 20.000 reais, praticamente. CG 160 Cargo ESDI, motor de plástico, 21.870. CG 160 Start, motor de plástico e freio a tambor, 19.030. CG 160 Fan ESDI, motor de plástico, 19.000... Não, desculpa. 20.815. CG 160 Titan EX, 22.310. 22.310. CG 160 Titan S, 21.020. Só lembrando que tem algumas motos usadas no mercado que estão sendo vendidas a preço de Titan EX, tá? Eu mesmo vendi a minha Himalayan a preço de sair, tá? Preço de CG. Minha Himalayan 2022. Então, você que tá aí buscando Royal Enfield usada, Himalayan, tem boas oportunidades aí com preços nessa faixa aí. E motos novas, pouco rodadas, tá? É preço de Titan, motor de plástico. NXR Brosta 160 ESDD, 24.775. 24.000 no motor de plástico, uma moto 160 de 14 cavalos. Lembrando que uma Himalayan, uma Himalayan, você pode não gostar da moto, mas ela tem 24 cavalos e meio, dá pra viajar, dá pra fazer umas coisinhas legais, tá? Tem um monte de gente que faz isso aí. Ela custa em torno de 27.000, 28.000. E se você pegar um Scrum 411, que é o mesmo motor da Himalayan, é praticamente esse preço aí, tá? Preço de uma Brosta. Motor de 14 cavalos, ou seja, uma Scrum 411, ela tem 10 cavalos e meio a mais do que uma Brosta. E é o mesmo preço. Ah, e tem ABS nos dois canais, é uma moto bem mais completa, e essa moto sequer tem ABS, tá? Tem várias motos, inclusive da Royal. A gente tá falando também... E aí, o mais absurdo, vamos lá, vamos pro mais absurdo. Eu sei que eu tô falando da Scrum, da Himalayan, mas a moto mais absurda, quando a gente mostra esse preço de 24.775, que é a moto mais cara do motor de plástico, que é a NXR Brosta 160, é o preço, praticamente, né? Um pouco mais barato do que uma Dominar 400, que tem ABS nos dois canais, tem... gente, é uma moto completa e de 40 cavalos. Eu não vou ficar comentando os adjetivos da moto, vai lá na ficha técnica, compara uma Dominar 400, é simples, abre o site da Bajad, do Brasil, vê a Dominar 400, vê todos os itens que vêm, itens de segurança, e todos os itens, vê tudo, e pega a NXR Brosta, que sequer tem ABS, sequer tem ABS, já dá pra tirar por aí, tá? É praticamente o mesmo preço, 24.775, uma moto de 14 cavalos, NXR Brosta, 160 motor de plástico, e 25.000 a Dominar 400. Amiguinho, você aí que é fanboy da Honda, não adianta falar, não adianta você dizer, ah, mas Honda é Honda. Não, não é, não é, amiguinho. Você não vai me dizer que essa moto é mais durável do que uma Dominar 400, porque não é, eu lhe garanto que não é. Basta você aparecer na oficina do Tião. Aparece na oficina do Tião, qualquer um, qualquer Tião, você vai achar lá uma moto com 60 mil ou pouco mais destruída. Ah, mas é porque proporcionalmente vendeu mais CG. É verdade, mas também, proporcionalmente, ela vai quebrar mais, porque ela é ruim. É uma moto ruim. E independente disso, como é que você vai colocar o preço de uma moto de 14 cavalos, o mesmo preço de uma moto de 40, sendo que a gente, a gente está falando de motos completamente opostas. Tudo bem que uma moto dessa você consegue trabalhar, tudo mais, mas, sinceramente, mesmo que você diga assim, ah, mas eu consigo trabalhar com a brosta. Tudo bem, beleza, é verdade, você vai conseguir trabalhar. Mas vale 24.775? Você acredita que vale mesmo? Será que você, com a sua loucura, tentando justificar o injustificável, você acha que uma moto dessa vale 24.775? É sério. Sendo que uma outra de 40 cavalos, muito mais segura, muito mais bem acabada, muito melhor e mais durável do que ela, tudo bem que não dá para trabalhar, mas ela custa 25. Então, quando você coloca uma do lado da outra e separando as propostas de uso, que é uma forma justa, a gente pode deduzir que uma brosta dessa não vale nem 10 mil. Ela era para estar sendo vendida no máximo 8. É isso que eu entendo. Ela era para estar sendo vendida no máximo 8 mil reais. Não mais do que isso. E uma CG5? É o que eu entendo. Para vocês entenderem o quanto uma montadora dessa, ela abusa dos preços. Existem várias coisas envolvidas, como impostos, que são repassados para a gente. Mas muito disso é o abuso, é a ciência plena de que o brasileiro paga, se submete a pagar 24.775 numa moto de 14 cavalos e que vai quebrar com 60 mil quilômetros. Agora, continuar aqui o show de terror, o show de horrores da Honda. CRF 250F 26.965. CB300F Twister está aqui. Eu não vou mexer muito para não atrapalhar vocês na hora da visualização. Deixa eu só colocar aqui embaixo. Vai ficar aqui sempre abaixo da minha imagem. CB300F Twister freio do arrasta para cima 28.496. CB300F Essa moto não deveria nem ser vendida. Freio CBS para quê? Deveria nem ser vendida com freio CBS. CB300F Twister ABS 29.694. Praticamente 30 mil reais numa moto de 24 cavalos e meio. Honda ADV Isso aqui é a coisa mais absurda que tem. Quando eu vejo uma pessoa pilotando uma Honda ADV e eu quero mandar um beijo para o meu irmão Ricardo, mas ele não pagou esse preço, obviamente. E você vê uma scooter. A galera, uma scooter é de... Gente, a scooter é fraca. Não vale esse preço. 28.217. Eu não estou criticando a scooter em si. Ela é boa. A scooter é boa, mas não vale 28.217, gente. Não vale, galera. É o meu motor da PCX, é o motor 160. É exatamente o mesmo motor da PCX. É uma PCX bombada. A scooter é boa, mas vale 28.217? CB500F ABS 48.398. CB650R ABS Eu não sei porque a Honda insiste em botar ABS se é lei, né? Tem que ter ABS. Acima de 300 cilindradas tem que colocar ABS é lei. Mas eles colocam isso mais para gerar valor, né? CB650R ABS 58.594 CB500X ABS 51.455 ou seja, já passou da barreira dos 50, né? CBR650R ABS 63.835 ou seja, com esses mesmos 63 você consegue moto muito melhor no mercado. Ó, muito melhor. A moto não é ruim, mas o preço é absurdo. XRE 190 que muitas pessoas aí pagam por uma moto que é o preço de Lander. Tá aqui, ó. XRE 190 é mais fraca do que Lander, tem menos potência menos torque e é o mesmo preço de uma Lander. Tá aqui 26.682 e a versão SE 27.057 ou seja, e ainda recebo perguntas de pessoas dizendo tio Chico, XRE 190 ou Lander? Dá vontade de não responder, mas eu respondo. Lander, obviamente, gente, a gente tá falando de uma moto mais potente. A Lander é mais potente, tem mais torque. De fato, é melhor do que a XRE 190 mas tem gente que paga 27.000 na XRE 190 ao invés de pegar uma Lander. XRE 300 Saara ABS 32 SA, né? Não sei o que é SA. Enfim, esse SA eu não sei se é o... Acho que é de entrada, né? É a de entrada. Enfim, deve ser standard, né? 32.745 32.745 32.000 a Saara lá em Palmas. XRE 300 Saara Rally 33.510 XRE 300 Saara Adventure é a com bolha completa, né? 34.596 34.596 numa moto de 24.8 cavalos não tem nem 25 cavalos é mais caro do que uma BMW G310 GS a BMW está fazendo promoção agora gente a versão completa da Saara 300 que não tem acelerador eletrônico não tem o mesmo acabamento de uma BMW tem 24.8 cavalos enquanto a BMW G310 GS tem acelerador eletrônico a moto tem basicamente em relação aos itens de segurança são os mesmos, né? mas ela tem nove cavalos a mais nove cavalos a mais e um pós-venda muito melhor do que o da Honda é mais barata do que uma Saara Adventure são os absurdos ou seja uma Saara é mais cara do que uma moto de 34 cavalos da BMW chegamos ao absurdo de ver uma moto que era pra ser popular em tese mais cara da Honda obviamente mais cara do que a moto BMW que é uma moto premium por mais que alguns tornam o nariz dizendo é moto indiana não interessa é BMW tá lá é vendida na concessionária BMW tem a mesma garantia a mesma pós-venda das motos maiores da BMW tá e é uma moto mais barata do que uma Saara NC750X ABS 62.535 lembrando que uma V-Strom 650 que é uma moto tão boa quanto eu não acho a NC uma moto ruim mas a V-Strom é muito melhor está sendo vendida a 58 mil olha a diferença de preço e a pronta entrega em algumas concessionárias essa moto duvido que você consiga a pronta entrega a NC750X duvido que você consiga a pronta entrega duvido e V-Strom você vai na concessionária Suzuki você consegue a pronta entrega moto com a V-Strom 6.9 cavalos mais de desculpa 6.9 kg de torque e mais de 70 cavalos e é uma moto muito mais confortável para viajar eu estou falando da V-Strom 58 mil e a NC750X é uma moto de 58 cavalos a gente está falando de uma moto de 58 cavalos contra uma de 70 que é mais barata inclusive essa moto tem mais torque 7 kg de torque maravilhosa é uma moto excelente mas vale 62.535 obviamente que não vale galera não vale e não é birra minha porque não vale mesmo tem concorrentes muito melhores e que custam menos então essa moto não dá nem para você colocar na briga por isso que vocês não me veem muito colocando essas motos pensando muito em motos da Honda em algumas situações específicas porque cara pagar 62.535 não vale cara CRF 1100 Africa Twin mais um absurdo 95.953 aí você vai para a BMW BMW baixou o preço da da R1250 de entrada está o mesmo preço a CRF 1100 Africa Twin é excelente essa moto ela não perde para nenhum outro Big Trail mas não vale esse preço galera e aí tem aqui um quadriciclo TRX 4x4 56.863 e a CB 1000R 93.333 você compra uma BMW praticamente a 1000 da BMW muito mais moto e você pega pelo mesmo preço praticamente vocês estão entendendo a loucura? essa é a loucura da Honda show de horrores lá em Palmas Tocantins isso não difere muito do que acontece no resto aqui do Norte e Nordeste tá não difere esse preço aí esse show de horrores aí você vai achar em todo o Norte e Nordeste para pior parabéns aí a Honda do Brasil e aos envolvidos tá parabéns a todos aí o povo do comercial da Honda que sempre manda ver aí sempre fazendo alegria aí dos japoneses depois do ano fiscal né quando fecha o ano fiscal em março tem mais aqui o Isaac tio Chico e sem falar que aqui em Palmas nós só temos duas concessionárias Honda duas concessionárias Yamaha chegou agora uma concessionária BMW e uma Triumph mas de resto é só os mecânicos que tem representação para vender alguma coisa e nem tem tudo e é basicamente isso e ainda tem que levar em consideração que se você chegar aqui na Honda e querer comprar moto à vista eles não te vendem mesmo você adiantar lá as motos lá em exposição eles não te vendem querem empurrar consórcio empurrar consórcio empurrar consórcio aí a marra você consegue mas aqui na Honda você não consegue de jeito nenhum obrigado Isaac deixou claro para todo mundo até porque todas essas motos a grande maioria como o Isaac falou se você quiser comprar chegar lá com dinheiro na mão para comprar a vista eles não vão te vender a vista eles vão te empurrar o consórcio eles não têm essas motos à vista a pronta entrega e como eu falei algumas motos você vai na concorrência você consegue comprar a pronta entrega na hora ativação em 3, 5 dias e você pagou levou aí não você paga caro e não paga e não leva e ainda te empurra o consórcio um beijo Isaac